É isso aí galera, o CD que esculacha é a bomba pet número 4 mano É isso aí mesmo que vocês estão vendo mano Bomba pet número 4, o melhor bomba pet da história sem dúvida pra mim O melhor bomba pet mano Engraçado que ele foi lançado há 10 anos atrás, há exato 10 anos atrás Não foi pela Geomatrix, ou se pelo menos foi por eles O nome da equipe deles não era Geomatrix ainda, Geometrix né, não sei como que se fala Era bomba pet 2007 né, o nome da equipe deles lá E mano, eu vou deixar o link na descrição aí, mostrando pra vocês Que o link do canal deles aí, tá ativo ainda Vídeo de 10 anos atrás deles fazendo uma pet de GTA e tal Mano, é muito interessante, vale a pena você dar uma olhada Você pode ver lá, a data dos vídeos foram lançados em 2007, 2008 Eu fico pensando, o meu cara fazia isso na época que não tinha nem internet, nem PC direito, tá ligado Os cara era brabo mesmo Tá bom galera, tô isso, vamos aqui jogar o bomba pet 2008 mano E vamos lá, vou escolher um time aqui muito da hora mano Mas jogava muito esse pet aqui, com meu irmão É, geralmente, há exato 10 anos atrás mesmo cara, que eu jogava isso aqui Na época que lançou né, porque quando eu comprei o Play 2 Esse jogo veio junto, então foi uma pet que eu mais joguei Vamos fazer um L clássico aqui mano, pra gente não perder o costume Porque são dois times bons né, que na época também Tinha estádio, torcida, era muito maneiro mano, jogar com eles Se vocês ouvirem um lag aí, barulhinho de interrupção né É o que eu pensei na dos melhores, eu tô gravando aqui no emulador 1 aqui 10 minutos mesmo, é, eu tô gravando no emulador Então vai dar mais travadinha mesmo Bom, veja com essa informação aí mesmo cara Vou mostrar pra vocês aqui que esse é o melhor pet mano Em questão da narração também, a narração é o Silvio, não o Silvio Luiz não Era o, como é que é o nome dele cara Pô, esqueci, eu vou lembrar Aparecer ali Olha lá, mas esse daí ó, o cara que narrava junto com o Neto E dá vontade de entrar no gramado em um lugar Aí foi que o Neto não falava bosta É o Eder Luiz mano, é o Eder Luiz, não sei, sabia alguma coisa Luiz né Essa musiquinha mano, caraca, nostálgico demais mano Diga Pizarro Diz que já se sentia, já era campeão, já se sentia como campeão e hoje Continua mantendo a mesma coisa O cara da entrevista Quem tá falando é o Ronaldinho mano, é o único brasileiro daí em campo Ele, não, tem que ser um três né Ele, Robinho e o Marcelo Caraca, muito nostálgico hein mano Na moral É o Eder Luiz Eder Luiz Se vocês jogaram, deixem aí, nos comentários, pra eu saber mano O jogo foi muito top mesmo hein A última trilhação desse jogo aí é de março de 2008 tá, pra quem não sabe Foi um jogaço mano, que saiu assim Jogava muito Bora lá então, partiu mano Melhor uma patch Da história Aqui pra você ver no canal hein Galera que tá assistindo no PC mano Tem internet boi, tem que assistir em HD, 60 FPS Passaram, deixaram sozinho Se era o mestre sozinho, então tá lá Que isso Bateu de chapa mano Se ele bate mesmo ali E o Bigo enchendo o pé lá no canto, quero ver que pega Infelizmente não tem a sexta estrela aqui né Porque Acabei de Olha só Que isso mano Save hein É, como eu dizia Ainda não tem o A sexta estrela Porque eu acabei de começar a jogar né Baixei o emulador agora Só pra testar aqui Acabou que deu boa Que dá muito trabalheira né Tipo, ficar passando o jogo Pro CD Ah, eu fui testar o emulador aqui no meu PC pra ver Aqui ia se comportar Jogava pro Messi Que Golaço Que jogada hein mano Tá lá 1 a 0 em cima do Real Madrid Pé direito Em Messi Nessa época aí Começou A fazer gol no Zéu clássicos né Mas teve um clássico no Camp Nou que o Messi fez 3 gols mano Foi 3 a 3 o jogo Foi um jogaço Eu não vi né Na época Mas foi um jogaço De um dos melhores momentos Acho que nessa época o Messi era camisa 19 Eles erraram ali Mas mano É poucos os erros que tu encontrou nesse patch aqui cara Isso que pra mim é o melhor patch Eles estão na trilha sonora Os caras botavam a música da hora Tem aquela música do rap do Silva né Olha só Passagem do Messi Falta Aqui Ronaldinho mesmo Olha só Hoje tomei um gol do Ronaldinho Tava jogando mais cedo Tomei um gol de foto do Ronaldinho O primeiro é É questão da trilha sonora Eu tava falando né A aparência dos jogadores O uniforme Tá tudo certinho cara Tá igual a época mesmo A gameplay dele é muito boa cara Sensacional O passo pro Ronaldinho Que isso Com pé direito Caraca O Ronaldinho feio pra caramba É normal, né? É normal. Dando um sorrisinho ali. Irônico. Essa passou perto, hein? Oi, a... Que isso? Não foi falta. Tinha em rio ali ficar bravo. A torcida vai. Tô louco, hein? Ainda tem. Galera, eu deixo aqui pra vocês também. Se vocês quiserem uma Master League aqui, mano. Esse patch aqui. Maravilhoso. Deixa nos comentários pra eu saber, mano. Na moral, mano. Gostaria muito de fazer uma Master League aqui. Mostrando pra vocês. Messi. Já falava o nome do Messi na época. Messi ainda não era muito conhecido, né? Todo mundo já... Olha só a jogada do letô. Chutou ele mesmo, olha só. Essa chuteirinha vermelha, eu lembro, hein, mano. Física demais. Essa de cabeça? Olha, ó. A torcida do Barça aí, mano. Nossa, que nostálgico, hein, cara. Que nostálgico, velho. É a torcida do Real Madrid também, que é muito da hora, velho. É tipo alguém chamando um... Megafonic, tá ligado? Megafonic, fala? Nem lembro. Olha só o passo dele. Ripo e o Heitor. Uh, salta. Provavelmente não vai daqui que tá muito longe, né? Vamos botar uma curva pra ver. A doida tá falando aí, antes de a bola entrar. Se vocês quiserem mais gameplay desse bom apete também, posso trazer. É com o time brasileiro. As torcedoras são muito épicas, mano. Sem dúvida. Boa jogada do Messi pro Ronaldinho. A gente faz uma coisa aqui, cara. Tava estranhando já que tinha alguma coisa errada. Não tô aparecendo o nome dos caras. Não consigo jogar assim, não, velho. Pro Messi. Uh. Quem sabe um hashtag no Real Madrid pra não perder o costume. Ele todo de cabeça. O cara que tirou antes. Olha o Deco. Messi. Nossa, velho. Olha isso, mano. Messi. Tirei. Olha só. Messi de novo. Caraca, mano. Pegou a verdade mesmo. Messi insistente pra caramba. Não sei mais que o juiz não deu mão aí. Doideira. Tirei. Boa. Nossa, que jogada, hein. Que jogada, hein. Cortou, bateu. Isolou. Isolou, Tien Rui. Que jogada, hein. Que jogada, hein. Barcelona aqui era muito bom, cara. Barcelona, Barcelona, Milan, Inter de Milão, Manchester United. Isso, é jogo pela frente. O que é o jogo? Mano, por favor, galera. Comentem sim, cara. Vou fazer o Master League aqui, cara. Você gosta tanto do Master League. Não pede fazer o Master League, por que não aqui, cara? Toca de volta. Ah, que nostálgico, velho. Trago direto mesmo, mano. Se você quiser, trago até todo dia. A Master League aqui. É porque é mais excessivo de gravar, né. Porque eu não preciso ficar ligando o Play 2. Pra gravar o Master League. Oi, olha só, mano. Raul. O Michel Salgado. Caraca de cabeça, ó. O laço do Robinho. Foi ele mesmo. Na época ele era camisa 10 do Real Madrid. Nostálgico também. Eu me lembro que eu... Quando eu jogava com... Olha, foi embaçado. Quando eu jogava com 5 estrelas no... Bom apete, eu jogava com o time forte, né. Porque eu não sabia jogar. Tá lá, meu golaço. Robinho. 1x1. Olha o Beco aí. Abidal. Alcançou pro Ronaldinho. E drible do Ronaldinho. Tirou. Olha só. Queria o ângulo, mano. A Cilha nem ia ver nada. E drible do Ronaldinho. Não, fomeia não, mano. Cara, aqui tem talento. Sabe o que tá fazendo. O Ronaldinho. Ronaldinho. A bola é passada na lateral. Samaretou. Olha só. Samaretou. A bola saiu sem perigo para o goleiro. Boa jogada. Ele tinha que ter feito o melhor dali, era. Oi, Edmilson, mano. Nem percebi que ele tava aí. Edmilson. Dá um play como falava. Henrique cortou. Mateu no... Olha, como é que não foi, velho. Caraca, foi doido pra fazer um gol ali, mané. No mesmo canto do goleiro. A Cilha não tá vendo nada, mané. Nada mesmo. Vai acabar o primeiro tempo. Lost time. Acréscimo, né? Jogo duríssimo. Jogar lá pro Messi. O Messi acaba na esquerda. Nossa, que caneta no... Vai, Eto'or. Ah, Xenri, vai. Olha só, mano. Eu dei mole pro PRTR-12 e o Eto'or parou, né? Hum, era pra bater colocado. Ah, na hora que começou o torcedor do Real Madrid, acabou. Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, Real Madrid. Ah, vamos lá então, segundo tempo. Messi. Olha só, essa música aí do... É do Rapa, né? Não é do Rapa, não. É do Rapa, não. Outro... Cara do reggae lá. Esqueci o nome lá. É a torcida dele. É do Barco ou do Real Madrid? É, esqueci. Mano, lembro que nessa época que ninguém jogava com o Real Madrid ainda, cara. Olha só, boa! Nem, nem, nem que tá falando de, tipo, a do Cristiano Ronaldo, não. Só chegou depois, não. Nessa época quase ninguém jogava com o Real Madrid, cara. Nessa época era muito do time inglês e italiano, né? Nenhum Barcelona era o zero tanto. Só começaram a usar o Barcelona no videogame quando veio o Messi. Aí contrataram o... O Thiago Henrique também. Olha que pressão! O Barcelona só tinha o Ronaldinho. Nossa! Mano, eu ficava vendo isso aqui, mano. Na época... A primeira vez que eu joguei. A primeira vez que eu joguei não foi nem em casa. Nem a casa do amigo. Foi ela... Essa reloginha de videogame, mano. Aí eu ficava, tipo, pô, mano. O maior gráfico bom, tá ligado? Na época. Ficava bolado com a aparência dos jogadores e tal. Animação. Aí, pô. Na época era o maior gráfico bom. O Messi de direita! Olha só, mano. Direitinho, mano. Passe do Eto'o. Perfeito. De jeito que eu queria. Ele faz o passe. Nossa, que passe, mano. Caraca, achei que o Baldeira ia fazer... Pênalti ali. Caraca. Eles vão tocando a bola. Passe errado. Boa, pô. E, ó. Interceptou. Não, não, não. Cancela. Ah, deu certo. Caraca. Agora do Ronaldinho. Passou a liso. Bom no apete que tu pode passar a liso dos caras, mano. O jogador tem habilidade mesmo. Passar com o vento. Falta. Vamos ver o Sinans. Saiu tocando rápido por ali. Olha o que o Messi. Essa show é tudo de novo. Agora sim, mano. Um gol que ele ia ir. Do mesmo lado do goleiro. Uma chamada aqui pra cada, mano. Quero ver pegar. Tá aí. Um a zero. Não, dois a um, né. Em cima do Real Madrid. Olha só. Elástico, hein. Será que ainda tá tempo de buscar um empate? Júlio Batista. Van Nistelrooy. Viu, companheiro aberto? Guti. Boa. Que lugar do Messi. É em cima. Hum, era lá em 5 o Henry, mas tá bom. Agora o ataque do Real. Hum, achei que ele ia tocar imediato. Ó, Robinho, jogador. Chave dele. Travou, mas... Tira. Tira. Vitor Valdez. Que indefesaço, mano. Desde essa época mitando já. Olha só. Não. Ah, cara. Não deu. Essa não deu. Júlio Batista, mano. Que jogada do Real Madrid. Agora não deu, não. Tá aí, mano. Belo gol. É interessante, olha ele na placa, cara. Já tava desde a época de 2008, né? Galera saber que a Copa ia ser no Brasil, mano. Tá ali no Brasil 2014. Muito da hora. E tinha sido anunciado, né? Boa. Jogado do... Entrou o Robinho. Encerrou. Empataram. O gol tá doido agora, hein? Boa. Jogado do Henry. Gol com o Heitor. Perfeito. 3 a 2, mano. Barcelona, Heitor de novo. Samara, Heitor de novo. Bela jogada. Olha só. Tinha Henry. Tinha Henry aí pro... O Heitor. Belo gol, mano. De esquerdinha ainda, hein? Vamos lá. Ah, falta. Os caras querem... Boa. Cabe em cima do lance, o Gizão pra marcar. Olha a cabeça, cara. Boa. O de Milson. Retomou a jogada de bola com esse corte. Boa. Pô, tirou na marra mesmo, hein? Olha quem tá passando aí embaixo. Olha quem tá passando aí embaixo. Hum, terminou errado. Saiu o Ramos aí, otário. O cara mais lixo da história do futebol. Não, fala que nem é mais lixo não, mano. Já teve mais lixo já. Na época aí também tinha uma Teraz, né? Pepe, os caras batiam pra caramba, velho. Olha só que jogada, Edmilson. E foi falta mesmo assim. Olha só, Vanisteroy, bolado e Kimbeco. Não se bateu não, hein, cara. O bagulho ia ficar doido aqui. Costar a mão no meu jogador. O bagulho ia ficar doido, hein? Snyder. Sabia bater falta, mas agora não foi, né? Puyol. Abidão. Vi o companheiro Bertanry. Caraca, nem vi, mané. Ladrão. Rabin. Amadei, ele tá doido pra aí, né? Vou pra frente. Empatar agora. Finalzinho. Sérgio Ramos. Vai armando a jogar. Que foi, vai ser um 3x3. Insano, igual do 2007 mesmo. Olha só, ó. Como é que ele tá jogando? Eles colocam pressão. Júlio Batista. Boa, Edmilson. Apareceu o pouco, mas apareceu bem quando apareceu. Henry. Boa. Henry no contra-ataque, eu vou segurar. Oh, demais. Também, o goleirão ficou com ela. Mas vai acabar o jogo, mano. E tá aí, galera. 3x2. Jogão, hein? Jogão, mano. Literalmente jogão, porque... Esse patch aí é um jogaço, né, mano? Recomendo muito. Se vocês quiserem, eu vou deixar o download aí na descrição também. Pra vocês baixarem e tá jogando nos seus videogames ou nos seus emuladores aí. Aquela jogada aí. Mess. Que belo gol, hein? Então é isso. Valeu, olha só essa música. Antes de virar meme. Poderia ter vencido o jogo aqui muito fácil. Se a pontaria deles tivesse um pouco melhor. Com essa música eu vou encerrando esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Deixa aí nos comentários também a sugestão de vídeo que eu posso estar fazendo. Aqui no canal, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E até a próxima. Tchau, tchau.